ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Caminhão em pane causa acidente que termina em morte de moto taxista na ponte Rio Negro. Em Iranduba, moradores reclamam da violência e polícia diz que não há efetivo suficiente para cobrir a área. Baixa Azul continua liberada e a Avenida Djalma Batista volta a funcionar normalmente a partir de amanhã. Fundação de Vigilância em Saúde confirma a terceira morte por sarampo na capital. Amanhã é dia de vacinação contra a poliomielite, doses contra o sarampo também serão aplicadas. E nossos repórteres mostram os primeiros estudantes amazonenses a conquistarem medalha na maior Olimpíada de Matemática do mundo. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. Em Iranduba, região metropolitana de Manaus, moradores reclamam da violência. Com a cidade universitária abandonada, o ramal que dá acesso ao local está perigoso. A polícia diz que não consegue cobrir a área porque são poucos os policiais. A falta de segurança virou rotina. Preocupação constante para quem mora no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Está em Manaus hoje, com 20 minutos, está dentro de Iranduba. Os caras estão de bicicleta, tomando celular, atacando velhinho, velhinho, entendeu? Aqui é um perigo. Já teve bem melhor. Um corpo com marcas de tiro foi encontrado no ramal da cidade universitária. E não é a primeira vez que isso acontece na área. Houve um aumento de desova de alguns corpos. Muitas vezes os corpos só vêm, passam pela ponte e jogam aqui, Iranduba, o que aumenta a nossa questão de encontro de cadáver. O cenário é esse. A cidade universitária abandonada. O ramal que dá acesso ao local está ficando cada vez mais perigoso. A polícia militar até tenta cobrir a área, mas o efetivo de policial é pouco. O efetivo é um problema de todas as nossas polícias. E a gente tenta, da melhor forma possível, remanejar o policiamento. Com a construção da ponte, esse tipo de ocorrência aumentou no município, segundo a polícia civil. Claro que isso traz insegurança para as pessoas. Apesar de que o efetivo está todo voltado para resolver essas situações, mas há um certo medo, um temor, porque o tráfico de drogas traz todas essas mazelas atreladas a ele. Esses estudantes moram em um conjunto no ramal da cidade universitária. Todos os dias, eles precisam caminhar pelo local onde os corpos foram deixados. O medo e a insegurança são grandes. Todo dia nós passamos por aqui, não passa, não passa nada de policiamento. Não tem a escola, o ônibus da escola deixa aí fora. E mesmo sem segurança, a vida de quem mora na área segue. O jeito é ir em frente, na esperança de dias melhores. Nós sentamos contato com a Universidade Estadual do Amazonas e com a polícia militar, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. Na madrugada de hoje, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado na mala de um carro, na zona leste de Manaus. Os criminosos deixaram um bilhete com a sigla de uma facção criminosa, que atua aqui na capital. O carro foi encontrado na Rua 1, no São José 2, zona leste de Manaus. Por meio de denúncias dos moradores, policiais foram até o local e, ao revistarem o veículo, encontraram um corpo esquartejado dentro do porta-malas. Nessas fotos, o jovem aparece amarrado em uma área de mata, antes de ter sido executado. Os criminosos deixaram um bilhete com a sigla de uma facção criminosa, que atua aqui na capital. O carro em que o corpo foi encontrado foi tomado de assalto na última segunda-feira, 13 de agosto, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo o proprietário, ele foi abordado ao sair de casa por uma dupla em uma moto. Neste vídeo é possível ver o momento da ação dos criminosos, que podem ser os responsáveis pelo esquartejamento. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas entre facções. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Um caminhão parado por pane mecânica causou a morte de um mototaxista na ponte sobre o Rio Negro. Foi hoje de manhã. O acidente foi por volta das 10h40 da manhã. No início da tarde, o corpo ainda não havia sido retirado do local. O trânsito na ponte ficou complicado. Segundo a polícia, o caminhão carregado de tijolos estava parado na subida da ponte, no sentido Iranduba, Manaus, quando o mototaxista colidiu com o veículo. Segundo o relato do condutor do veículo, que encontrava-se com o veículo parado, o caminhão parado na via para trocar um pneu, ele escutou a pancada no veículo. Ao que tudo indica, o mototaxista Marinaldo Santos, de 40 anos, não viu a sinalização do caminhão. No local havia um galho, que é comum na região para sinalizar veículo em pane, além desse triângulo. Mas segundo a família da vítima, o equipamento foi colocado depois do acidente. A gente não acredita nessa versão da sinalização, porque algumas pessoas falaram que não existia essa sinalização, apenas esse galho que estava ali no meio da rua, que estava aqui. Esse triângulo é novo, a gente acredita que foi comprado agora. Então a família não acredita na versão que estão passando, o que estava sinalizado, tudo direitinho. O caminhão envolvido no acidente era dirigido pelo motorista Luiz Jorge Correia. O veículo estava com todos os pneus em péssimas condições de uso. Mesmo assim, passou pela barreira de fiscalização do batalhão de trânsito da Polícia Militar, que fica a poucos quilômetros da cabeceira, que dá acesso ao município de Iranduba. Já identificamos o condutor do veículo, que vai ser apresentado na oitava delegacia do Iranduba, do município de Iranduba, por tratar-se aqui da circunstituição do município de Iranduba. Nós vamos deslocar até o Iranduba para apresentar o condutor do veículo lá. Aliás, a falta de fiscalização no local é evidente. Durante a reportagem, flagramos esse caminhão completamente irregular, passando tranquilamente entre os policiais do batalhão de trânsito. Daqui a pouco, em Manaus, a faixa azul continua liberada e a Avenida de Jamo Batista volta a funcionar normalmente a partir de amanhã. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aatingaos 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 A fightingaos A這裡